Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. Um homem foi morto com seis tiros dentro de uma empresa de refrigeração no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. A vítima é Bruno Raposo, de 29 anos. Segundo a polícia, ele era usuário de drogas e estava sendo ameaçado por traficantes. O crime ocorreu nesta quarta-feira na rua Andirassu, bairro Terra Nova. Segundo testemunhas, um homem não identificado desceu de uma motocicleta e veio caminhando até essa empresa de refrigeração. Assim que ele entrou, encontrou Bruno e efetuou seis disparos contra ele. Há duas semanas, dois homens invadiram a casa onde Bruno morava com a família, mas não o encontraram. O velório foi nessa igreja no Nova Cidade, também na zona norte. Os familiares não quiseram gravar entrevista. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na noite desta quarta-feira, em Iranduba, um homem identificado como Dione Penedo Barbosa, de 29 anos, foi brutalmente assassinado em frente à esposa. A vítima foi espancada e teve o crânio esmagado, além de ser atingida com várias facadas após ter a casa invadida por cinco homens, sendo três encapuzados. O crime foi na comunidade Portelinha, na zona rural do município de Iranduba. Dione já havia sido preso por tráfico de drogas aqui em Manaus e também respondia pelo crime de roubo. A polícia civil investiga o caso. Uma quadrilha foi presa na tarde desta quarta-feira. Os suspeitos alugavam carros para cometer crimes na cidade. Eles roubaram uma casa e fizeram uma família refém na zona norte da capital. A quadrilha já era investigada. Havia dois dias por participar do roubo a uma residência na cidade de Deus. Os criminosos ainda fizeram uma família refém. Emerson de Souza Arevalo, Luiz Fernando Pinto Ribeiro, Marcelo de Souza da Silva e Milton de Lima Torres Júnior. Eles foram presos na Novo Airão, na Cachoeirinha, zona sul da capital. Os bandidos faziam os assaltos em um veículo alugado. Essas denúncias levaram a equipe até o bairro da Cachoeirinha, onde, segundo a denúncia, essas pessoas iriam renovar uma locação de um automóvel utilizado no roubo. Para evitar o tumulto, a equipe abordou e trouxe todo o grupo para a delegacia. E na delegacia foi feita a revista do veículo. Dentro do carro foram encontrados um simulacro de arma de fogo e 18 trouxinhas de entorpecentes. Ocorre que, dentro do grupo, foram reconhecidos dois que participaram do roubo e, com eles, foram encontrados parte dos objetos roubados que estão à mostra aqui, para todos vocês verem. Na casa de um dos assaltantes, a polícia encontrou vários produtos roubados. Todos foram autuados por tráfico de drogas e roubo. O ex-deputado Wilson Lisboa foi mais uma vez alvo de uma operação do Ministério Público do Estado. Ele já foi condenado na esfera cível por desviar dinheiro e agora pode até ser preso. O Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão na capital. Foram apreendidos documentos e computadores, inclusive nas clínicas da família do ex-deputado. Os promotores precisavam de novas provas contra o ex-deputado Wilson Lisboa, que foi condenado por improbidade administrativa no fim do mês passado. Em 2009, por meio de uma emenda parlamentar, ele conseguiu recursos para investir em projetos esportivos na Zona Leste da capital. Mas o dinheiro foi desviado para as empresas da família dele. Havia vários caminhos utilizados para justificar o dinheiro que não foi aplicado na finalidade do convênio, que era para cuidar de esporte e lazer para crianças e adolescentes. E a gente sabe que isso não foi feito. Na época, o valor desviado foi de 850 mil reais, que corrigidos chegam hoje a 1 milhão e 300 mil reais. O ex-deputado terá de devolver o dinheiro e pode ser preso. O próximo passo é ainda ouvir as testemunhas, as pessoas que ainda possam contribuir na investigação. Em pari-passo, nós teremos ainda a análise dessa documentação que foi apreendida. Foi a primeira vez que o Ministério Público do Estado usou o Laboratório de Combate à Lavagem de Dinheiro. Por meio dele, foi possível confrontar os dados e analisar os extratos bancários dos envolvidos. É um novo sistema que vai facilitar o trabalho de combate à corrupção. O comércio está aquecido para o Dia dos Pais, mas os economistas fazem um alerta aos filhos. É preciso organizar o orçamento antes de comprar para evitar problemas. Falta pouco para o Dia dos Pais e tem gente que ainda não sabe o que vai dar de presente nem quanto pretende gastar. Ainda não estou em vista não, que eu vou gastar ainda não. É, mas os economistas dizem que quem está com o orçamento apertado deve pensar bem antes de sair gastando por aí. O primeiro ponto é olhar meu orçamento. Como é que está meu orçamento? Meu orçamento está comprometido ou não? Se o meu orçamento está comprometido, quanto que eu posso comprometer ainda mais o meu orçamento com aquele presente? Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus revelou que 25% das pessoas pretendem presentear os pais com roupas e 21% com calçados. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, as vendas para o Dia dos Pais vão aumentar 1,65% comparado ao ano passado. E a receita bruta dos lojistas deve chegar a mais de 73 milhões de reais. A gente acredita que como a vitrine vai estar muito bonita, o filho, a esposa vai correr lá e vai comprar pelo menos um mimozinho que seja para o pai. 42% das pessoas preferem comprar os presentes no centro de Manaus. Nesta loja de calçados, por exemplo, a expectativa é que as vendas aumentem 25% até sábado. O movimento começou a melhorar, né? Já deu uma melhorada semana passada, o final de semana foi muito bom e a semana já começou bem. Por aqui os consumidores encontram produtos que variam de preço de 20 até mais de 150 reais. Em algumas lojas é possível comprar parcelado em até seis vezes, mas o melhor mesmo é pagar à vista para evitar novas dívidas. Eu digo que o à vista acaba sendo melhor porque você já se livrou daquela dívida, você não tem mais nenhum compromisso no mês que vem. Se eu estou com pouco dinheiro no meu orçamento e eu não consigo pagar à vista, tenta parcelar no máximo em duas vezes para não se comprometer numa coisa muito longa. Pedro foi ao centro pesquisar os valores dos produtos. Para deixar o pai feliz não tem preço, né? Qualquer preço a gente dá um jeitinho no dinheiro, no cartão, a gente sempre dá um jeito. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri